Várias novinha pousando, isso já faz tempo, já não é novidade Vários que tão invejando ao ver os neguinho no toque da nave Tão falando da minha vida, sem nem saber da metade No toque sem habilita, as interesseiras já fica suave O ginói está fortão e o baile capota Enquanto nós faz mais dinheiro, eles mais fofoca Funk e o uísque absoluto, do jeito que as mina gostam Patricinha se interessa nos menor maloca O ginói está fortão e o baile capota Enquanto nós faz mais dinheiro, eles mais fofoca Funk e o uísque absoluto, do jeito que as mina gostam As patricinha se interessa nos menor da loja Hoje a firma evoluiu e os moleque venceu Agradeça a Deus Hoje nós tá contando o cifrão Nós lembra quem tava com nós e quem esqueceu É, nós toca fogo em qualquer situação Novão mostra a V, mó mala de nave Irlandeca o asaque, chamando a atenção Ela brisa nos traje, se impressiona nos draque Chama amiga que caber, vem curtir com vilão Mas os pousados já fica em choque, queria ser nois só que eles não podem Se impressiona que as mina que tá com nós, nos camarades É os predados de grande posse Black gold tá tendo no estoque Polícia não encosta nem posse A menos que troque É os predados de grande posse Black gold tá tendo no estoque Polícia não encosta nem posse A menos que troque Hoje a firma evoluiu e os moleque venceu Agradeça a Deus Hoje nós tá contando o cifrão Nós lembra quem tava com nós e quem esqueceu É, nós toca fogo em qualquer situação Várias novinha pousando, isso já faz tempo, já não é novidade Vários que tão invejando ao ver os neguinho no toque da nave Tão falando da minha vida, sem nem saber da metade No toque sem habilita, as interesseiras já fica suave Tão falando da minha vida, sem nem saber da metade No toque sem habilita, as interesseiras já fica suave DJ Ruivo El Fenômeno, o terror dos modinhas Tão falando da minha vida, sem habilita, as interesseiras já fica suave